Esse empresário confirma, está sobrando vaga para prestação de serviço. Serviços gerais, portarias, zeladoria, jardinagem, copa. Só aqui na empresa do Leonardo, que é especializada em mão de obra terceirizada, ele tem a procura em média de 10 a 15 funcionários por dia. Tem até uma caixa para que as pessoas possam colocar os currículos, mas nem assim ele consegue encontrar gente para atender a atual demanda do mercado. Muitas vagas deixam de ser preenchidas também por falta de capacitação. O funcionário nos busca e de repente a gente observa que ele não tem uma certa habilidade, um certo critério, uma certa característica para preencher esse tipo de vaga. Até porque as empresas do segmento, nós somos empresas de limpeza profissional. Então o mercado, quando ele nos busca, ele demanda por uma mão de obra profissional. E tem vários cursos de qualificação sendo oferecidos de graça. Só no Instituto de Assistência Familiar e Amparo Social dos Trabalhadores do Setor de Mão de Obra e Comércio, o IAFAS, são oferecidas mais de 30 qualificações. E cada participante ainda leva uma cesta básica, tudo para preencher mais de mil vagas de trabalho disponíveis por mês. As empresas, diariamente, estão enviando uma solicitação de aproximadamente 50 vagas de emprego, inclusive para a PCD. Temos aqui várias empresas procurando pessoas para poder preencher essa vaga na área de pessoas que têm necessidade especial. De acordo com o IBGE, o setor de serviços em Goiás acumula alta de mais de 12% em 2021, a maior da série histórica. Ainda assim, a falta de gente para trabalhar vem à tona por causa da rotatividade e da falta de qualificação. É por isso que a Rosilene defende que as pessoas busquem os cursos, como os do IAFAS, por exemplo, para ter mais chances, quando tiverem os currículos cadastrados no banco de dados do Instituto. Nós pegamos essas pessoas na sociedade, qualificamos essas pessoas e oferecemos essas pessoas já qualificadas para o mercado de trabalho. Qual é o mercado de trabalho que nós oferecemos? Todo e qualquer área na área de prestação de serviço. Um bom exemplo de que qualificação é um diferencial na carreira pode ser encontrado no Jefferson. Ele está empregado, trabalha com transporte de valores, mas veio fazer um curso de técnicas de inteligência emocional para conseguir crescer na empresa. A qualificação é uma forma de a gente estar sempre se mantendo no emprego, no trabalho.